Vida de Vaqueiro Que falou que o vaqueiro não é um trabalhador Que trabalha o dia inteiro e chega em casa é cansadão Mas o prazer do vaqueiro é trabalhar em seu cavalo galopar e sair cortando o chão O vaqueiro não é um carapacato, o cabra é animado, o vaqueiro é curtição Eu gosto de pensar de vaquejado, eu gosto de correr em argolinha Eu tenho cinto e chapéu de couro, uso bota, bico fina e calçadinhas apertadinhas Tem vaqueiro que também é cantador e se o sujeito for solteiro ainda será as novinhas Vida de Vaqueiro não é só ir trabalhar, vida de Vaqueiro não é só na ralação Que Vaqueiro tem que acordar cedinho, junta o gato, tira o leite e presta conta ao patrão Que Vaqueiro tem que acordar cedinho, junta o gato, tira o leite e presta conta ao patrão Vida de Vaqueiro Quem falou que o vaqueiro não é um trabalhador Que trabalha o dia inteiro e chega em casa é cansadão Mas o prazer do Vaqueiro é trabalhar em seu cavalo galopar e sair cortando o chão Mas o Vaqueiro não é um cara pacato, o cabra é animado, o Vaqueiro é curtição Eu gosto de pensar de vaquejado, eu gosto de correr em argolinha Eu tenho cinto e chapéu de couro, uso bota, vivo fino e calça diz apertadinha Que Vaqueiro que também é cantador e se o sujeito for solteiro ainda será as novinhas Eu gosto de pensar de vaquejado, eu gosto de correr em argolinha Eu tenho cinto e chapéu de couro, uso bota, vivo fino e calça diz apertadinha Que Vaqueiro que também é cantador e se o sujeito for solteiro ainda será as novinhas Tem Vaqueiro que também é cantador e se o sujeito for solteiro ainda será as novinhas